São mais de 120 vagas oferecidas através do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai Unidade de Nova Mutum. E quem conversa com a gente agora é a Ana Caroline, ela que é gerente da unidade. Então, cursos importantes e que estão disponíveis para a população de Nova Mutum. Isso mesmo, Naira. São mais de 120 vagas que estão disponíveis em vários cursos, nas áreas tecnológicas. Então, nós temos essa última oferta agora. São algumas vagas que tem dentro de alguns cursos ainda. Nós temos cursos na área de alimentos, como padeiro, confeiteiro. Temos de produção de ovos de páscoa ou de colher. Nós temos de libras, desde níveis básicos até intermediário. Nós temos cursos de operador de computador, cursos de informática, cursos na área de gestão, de assistente administrativo. Então, ainda tem um pouco de vaga em cada um desses cursos. Os interessados podem estar vindo aqui para fazer suas inscrições. Lembrando que agora nós temos curso no período matutino, vespertino e noturno. Então, no período matutino nós temos duas turmas ali, de informática e de encarregado de processos para atender esse público que não tem disponibilidade de vir tarde e noite, mas pode vir de manhã fazer um curso. Quais documentos necessários? Nós precisamos que o candidato, o aluno, ele traga RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço. Caso ele não possua o comprovante de escolaridade e endereço, nós temos aqui uma declaração que ele escreve a próprio punho, justificando a escolaridade dele, a gente efetua sua matrícula dentro de um dos nossos cursos. Nós também estamos aí com a campanha de cursos técnicos, que aí já é para um outro público, que é para o pessoal do ensino médio, ou concluinte, ou está cursando o segundo ano do ensino médio, pode fazer um curso técnico no Senai também. Existe uma idade específica a partir de que anos? Isso, para cada curso nós temos um requisito de acesso, então nós temos cursos que são a partir de 15 anos de idade, 16, então os interessados têm que estar vindo aqui, verificando se ele se encaixa dentro desse requisito de acesso, para ele poder estar ingressando em um dos cursos. Muito obrigada, Ana Caroline. Ela, que é a gerente da unidade do Senai de Nova Mutu, não perca então esta oportunidade de se capacitar e está preparado para o mercado de trabalho mutuense. Com imagens de Lucas Centurião, Naira Lencar, para o SBT Comunidade.